Don't stop believing Hold on to the feeling Olá, eu sou Danilo Salomão e estou de volta com nossas dicas de filmes e séries pra você aproveitar o seu fim de semana Hoje a nossa dica de filme é pra quem gosta de um bom e velho terror Annabelle 3, De Volta ao Lar, chega às telonas em todo o país Quando Ed e Lorraine Warren deixam sua casa durante um fim de semana a filha do casal, a pequena Judy Warren, é deixada aos cuidados de sua babá Mas as duas entram em perigo quando a maligna boneca Annabelle aproveitando que os investigadores paranormais estão fora do jogo animam os letais e aterrorizantes objetos contidos na sala dos artefatos dos Warren E pra quem curte seriados, a nossa dica é Glee, uma das séries mais adoradas do público e que tem todas as temporadas retornando pra Netflix Glee estreou em 2010 e tem como cenário principal o Colégio McKinley Hyde O professor Will Schuster decide reviver o clube de canto e ali jovens com as mais diversas histórias se reúnem Dos assuntos tratados ao longo das seis temporadas se destacam Poolein, homofobia, gravidez na adolescência e racismo Aproveite nossas dicas, curta bastante seu final de semana e até a próxima Tchau! 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 Tchau!